Música 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 Aí, garoto Aparece ali, viu? Deixa aqui, junta com tu, pô Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, ai, vai Ai, ai Vá, ai Vai, ai, ai Caramba, sabe, Chico? Leva, leva, leva! Vira o jogo, vira o jogo! Vira, vira! Vira, vira, vira! Vira, vira! Entra nas costas, hein? Vira, vira! Marat! Vem! Passou! 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 Que gol da porra! Passou! Pegou! Passou! Passou! já vai para o Bola Murcha junta, junta junta, 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 junta junta, 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 junta junta, 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 jun A gente acertou num cara, mas eu entendo aqui. Ganhou, Xunga! Ainda a cabeça, né? Ainda a cabeça! Por cima, por cima! Ainda a cabeça! Aqui, ó! Aqui, ó! Vai, Jamar! Vai, Jamar! Ainda a cabeça! Ainda a cabeça abaixo, ai, olha pro lado. Vai, vai, vai! Ainda a cabeça! O que é isso, Alexandre? Porra, meu. Pegou ainda! Estava aqui esticado no pescoço. Isso não foi aí. Deixa eu passar aqui da outra câmera. Quebrou aqui o parafíso embaixo. Vai, direita, direita! Avança, avança! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai, vai! Briga, briga! Briga, briga! Dá aí de novo. Vai! Briga, briga! Vai, vai! Vai! Vai, show! 来a! Olha lá! Vão, dá mesmo! Vai eombolo! Bosque! Lá do teu biseto! Bolido! Bolido! Estão lançados, John! Porra! Lá do teu bolo ringué, pô? Ei, cê veículo. Obrigado.